Bom dia, então, internacionalistas, disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria. Os nossos encontros são às segundas-feiras, das 8h30, 8h35, até às 10h30. Eu sempre encaminharei para os seus respectivos e-mails o convite, com uma certa antecedência, os convites para a aula, os nossos encontros semanais, e também todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas também para os seus e-mails, além de estar disponível também no canal no YouTube. Hoje, então, a aula número 01, aula de apresentação da disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria. Trataremos, então, sobre o plano de ensino, que vai discutir o conteúdo programático, a estratégia de operacionalização, o sistema de avaliação, entre outras informações pertinentes, então, à disciplina. Tudo bem? Eu tinha encaminhado para o e-mail de vocês, acredito que a maior parte de vocês deve ter lido, deve ter visto, eu encaminhei para o e-mail de vocês o link do preze, onde está disponível o plano de ensino, com todas essas informações. Eu fiz alguns ajustes, algumas reformulações de lá para cá. Então, a partir de agora, vamos dar uma olhada nesse preze que eu montei, para falarmos um pouquinho a respeito dessa disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria. Minha ideia, então, é falar praticamente sobre esse preze que está presente, todos esses elementos do plano de ensino. Depois, a gente dá uma olhada em relação ao mundo, como está o mundo atualmente. E depois, eu convido para que possamos assistir juntos, pelo menos uns 15 até 20 minutos, de um vídeo bastante interessante com o tema da nossa disciplina, que, já que muitos de vocês já fizeram a disciplina de história das relações internacionais B, alguns de vocês vão fazer ainda a Academia de Histórias das Relações Internacionais B, que praticamente encerrou na Segunda Guerra Mundial. Essa disciplina, então, inicia tratando, e vamos falar isso na semana que vem, mais ou menos, de 1943, a Conferência de Teherã, entre outras informações pertinentes ao final, ao desfecho da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Vamos, então, aqui disponibilizar esse preze que estava disponível para vocês. Ele foi provavelmente atualizado à medida que eu fiz os ajustes, as reformulações. Vamos dar uma olhadinha nele. Só um minutinho. Maravilha, ele já está disponível para a visualização de todos vocês. Vamos lá. Então, é uma disciplina complementar de graduação, a disciplina, então, de história das relações internacionais na Guerra Fria. Todos já sabem o meu nome. E vamos, então, tratar a respeito, inicialmente, dos objetivos da disciplina. O objetivo da disciplina é compreender a nova ordem mundial bipolar que se descortina ao final da Segunda Guerra Mundial e as razões da vitória estadunidense sobre a União Soviética. Então, pessoal, aqui, evidentemente, já está presente e dois elementos importantes para a nossa análise, que nós vamos tratar em alguns encontros iniciais dessa disciplina. Primeiro, o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a formação de uma nova ordem internacional. E interessante, que é sempre bom demarcar esse aspecto, a partir desse momento, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, nós teremos dois países que vão ser chamados de superpotências. Até então, na história das relações internacionais, normalmente, os autores, as autoras, chamavam os países de potências. Mas, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e União Soviética vão receber um novo status. Então, serão chamados de superpotências. É interessante, pessoal, e pertinente também, que ao final da Guerra Fria, os Estados Unidos, ao ser vencedor da Guerra Fria, ao ser vencedor da União Soviética no contexto da Guerra Fria, ele vai receber um outro status, o status de hiperpotência. Muitos de vocês já ouviram eu comentando a respeito disso, nas outras disciplinas. Mas o que é importante chamar a atenção, que para alguns autores, talvez, na história das relações internacionais, nunca mais um país será chamado de hiperpotência, como os Estados Unidos foram chamados no início dos anos 90. Nos anos 90, que reuniam todas as características, todos os traços característicos de uma hiperpotência. Então, um outro aspecto que é importante chamar a atenção de vocês é as razões da vitória estadunidense sobre a União Soviética. Essa disciplina, pessoal, sobre as relações internacionais da Guerra Fria, se não estiver enganado, eu elaborei, eu formulei em 2014. Ela foi passando por ajustes, foi passando por reformulações, ela foi melhorando o escopo de análise, eu ampliei também o número de autoras e autoras tratados nessa disciplina. No ano passado, eu acredito que ela já ganhou um perfil mais interessante, mais pertinente para a formação de todos vocês, internacionalistas. E o que eu queria chamar a atenção em relação a esse ponto, das razões da vitória estadunidense sobre a União Soviética, é tratar a respeito da estratégia de contenção norte-americana. É isso que é importante chamar a atenção de vocês, porque a estratégia de contenção norte-americana vai sendo refeita, vai sendo reajustada, vai sendo reformulada ao longo das quatro, cinco décadas desse contexto da Guerra Fria. Até interessante, quando vocês me perguntam, o que foi a Guerra Fria? Foi um conflito complexo, multifacitado, e que dominou praticamente as relações internacionais por quase meio século. Mas é interessante que uma das variáveis que eu quero trabalhar nessa disciplina é a respeito da estratégia de contenção norte-americana, que ela foi estampensada, depois que foi gestada, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o contexto de cada época, de cada período. Então, vamos lembrar todos os presidentes norte-americanos que vão conviver durante o período da Guerra Fria. O presidente Roosevelt, agora eu vou chamar a atenção da forma, a relação que ele tinha, muito boa, muito, não vou dizer afetuosa, mas ele tinha uma excelente relação com o Stalin, Roosevelt e Stalin. Claro, a Guerra Fria, para muitos autores, para muitos autores, começa a partir do vice-presidente dos Estados Unidos, que vai suceder o presidente Roosevelt, que falece em abril de 1945, que vai ser, então, o presidente Truman. Então, já o início ali da gestação da Guerra Fria e da própria política estratégica de contenção norte-americana é a partir do presidente Truman. Depois do presidente Truman, nós temos, então, o Eisenhower, que vai ser o presidente que vai suceder o Truman. Depois do Eisenhower, nós teremos, então, o presidente Kennedy, o Kennedy tem só o primeiro mandato, antes de... ele já estava iniciando o processo para a reeleição, ele é assassinado, e ele é sucedido, então, pelo seu vice-presidente, o presidente Lyndon Johnson. Lyndon Johnson vai ter depois o mandato e vai ser sucedido pelo presidente Nixon. O Nixon, depois, como vocês sabem, ganha a primeira eleição, depois é reeleito, uma boa, uma ampla e boa votação, praticamente, massacra o candidato democrata, mas ele perde o poder e é sucedido, então, pelo Gerald Ford, vice-presidente, então, dos Estados Unidos, Ford, sucede ao presidente Nixon. Depois, o Ford é sucedido pelo presidente Jimmy Carter. Jimmy Carter, ele tenta a reeleição e é derrotado, é derrotado, então, pelo antigo ator de Hollywood, o William Reagan. O William Reagan, então, é o último momento, a última fase da estratégia de contenção norte-americana, e é isso que eu quero chamar muita atenção de vocês. Cada presidente dos Estados Unidos, embora todos vocês já saibam disso, que política externa é política de Estado, mas é interessante que cada governo implementou uma determinada fórmula, uma determinada característica, traços característicos para essa estratégia de contenção norte-americana em relação à União Soviética. Então, quando foi pensada, através do Lono Tonegrano, do George Kinn, e depois até chegar no governo do Lono Reagan, ao final da Guerra Fria, é interessante que essa estratégia de contenção norte-americana foi sendo reformulada, foi sendo reajustada, conforme, então, as circunstâncias de cada momento da Guerra Fria, nessa relação entre Estados Unidos e União Soviética. Tudo bem, pessoal? Esses aspectos que eu chamei a atenção de vocês, em relação a essas primeiras linhas dos objetivos, e, é claro, pessoal, oferecer uma ampla visão de história das relações internacionais entre 1943 a 1991. Então, a disciplina vai tratar, evidentemente, dos pontos críticos durante todo esse período, mas eu queria chamar a atenção que essa disciplina vai tratar desse longo período de 1943 a 1991, essa ideia, essa nossa presente, são os nossos presentes objetivos dessa disciplina. Dito isso, vamos, então, ao conteúdo programático da disciplina. Bom, na unidade 1, que é uma das mais longas, porque nós praticamente teremos 3, 4 encontros que nós trataremos a respeito disso, eu intitulei como os escombros da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Então, praticamente, teremos aqui, é, tem que reformular ali, depois eu faço o ajuste, pessoal, mostrei o 1.3, né, duas vezes o 1.3, mas depois eu faço o reajuste, né, então, primeiro, o declínio da ordem europeia e a nova ordem bipolar. Interessante, né, pessoal, os alunos que estão cursando agora a história das relações internacionais A. Muitos de vocês que já cursaram a história das relações internacionais A e já cursaram também a história das relações internacionais B, devem se lembrar que, praticamente, nas duas disciplinas, as potências europeias dominaram as relações internacionais, dominaram as relações internacionais por praticamente do século XVI ao século XX. Mas no século XX, como vocês sabem, há o conflito entre essas potências europeias. Tem até autores brasileiros que dizem que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito europeu, mais do que um conflito mundial, né, mas, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, há um declínio da ordem europeia, praticamente, dois estados que não eram protagonistas do sistema internacional até então vão assumir esse protagonismo ao final da Segunda Guerra Mundial. Bom, outro tema que eu acho muito importante, muito pertinente nessa disciplina são as três visões interpretativas da origem da Guerra Fria. Porque muitos autores gostam de perguntar, afinal, quem começou a Guerra Fria? Foram os Estados Unidos? Foram a União Soviética? Foram a União Soviética? Ou foram o sistema internacional que praticamente impeliu a esses dois rivais, a esses dois antagonistas entraram em um conflito? Então, nós vamos ver a visão tradicionalista, a visão revisionista e a visão pós-revisionista. Então, daria elementos para reforçar cada uma dessas três visões, acho muito importante, acho muito pertinente a gente debater, a gente discutir a respeito dessas três visões interpretativas, repetindo e reiterando, visão então tradicionalista, a visão revisionista e a visão pós-revisionista. É interessante que o grande autor, um dos grandes autores da visão pós-revisionista, o John Lewis Gads, ele era um intérprete, um dos grandes intérpretes em relação à visão pós-revisionista. Engraçado que ele reformulou um pouco das suas ideias e agora ele tem uma leitura, uma visão, que a visão tradicionalista talvez seja a mais correta, a mais adequada para compreender a origem da Guerra Fria. Então, é um tema bastante interessante, bastante pertinente que nós trataremos nessa disciplina. Depois, é claro, nós vamos ver de uma forma mais geral, a Guerra Fria, a Guerra Fria, como eu acabei de falar para vocês, como um conflito complexo e multifacetado, que não está somente na dimensão política, na dimensão militar, mas está também na dimensão econômica, na dimensão cultural ou ideológica, se vocês preferirem. Então, é um conflito com diversas facetas. Então, ele é um conflito multifacetado, porque ele apresenta diversos aspectos analíticos. Depois, acho que uma aula também muito importante, que seria 1.4, na realidade, encontros de três modelos de prazer. Vamos ver, então, as três conferências. A conferência de Teherã, em 1943, a conferência de Autos, em 1945, e a conferência de Pots, também em 1945. Essas três conferências que eu quero chamar a atenção de vocês e falar um pouquinho das relações entre o Big Free, entre os três grandes, Roosevelt, os Estados Unidos, Stalin, a União Soviética e Churchill em relação à Grã-Bretanha. Havia uma ideia de que seriam as três grandes potências, que praticamente dariam uma nova gestão dessa ordem internacional, mas, enfim, a Grã-Bretanha, já desde a Primeira Guerra Mundial, já passava por um processo de decadência, de declínio, e isso ficou ainda mais acentuado ao longo da Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui também uma aula importante, que eu acho que é um dos temas mais importantes dessa disciplina, que é o 1.5, na realidade, a evolução estratégica da contenção norte-americana. Vamos, então, falar lá do longo telegrama de George Keenan, um diplomata norte-americano, especialista em Rússia, e que praticamente vai alertar o presidente Roosevelt da forma como ele tratava Stalin, como ele tratava a União Soviética. E é claro que depois, quando ele vai escrever o artigo X na Forna e na FES, uma das grandes revistas da área de relações internacionais, até hoje, ele vai fazer um acerto de alertas e ali ele praticamente vai escrever o que é chamada a Bíblia da Estratégia de Contenção Norte-Americana. Ele vai reaprimorar, reformular muito do que foi ali escrito no longo telegrama, quando ele adverte os Estados Unidos em relação aos riscos e as verdadeiras intenções da União Soviética em relação ao mundo, em relação principalmente ao oeste europeu. Bom, aí, eu acho muito importante, eu coloquei esse título da Unidade 2, que é o chamado Dilema de Contenção, que são alguns alguns dilemas que vão ser postos nessa estratégia de contenção norte-americana, e eu quero refletir muito isso com vocês. Primeiro dilema de contenção, Guerra da Coreia. Interessante que ainda nós temos isso presente até hoje no século XXI, a divisão das duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e isso ainda é um dos traços, uma das heranças ainda da Guerra Fria. Vamos tratar, então, com seus pormenores a respeito da Guerra da Coreia. Interessante que também é importante chamar a atenção de um conflito, chamar a atenção de uma crise que acontece durante o período da Guerra Fria, saindo um pouquinho do continente asiático, e isso já indo para o continente africano, a crise de Suez. Interessante, pessoal, que a crise de Suez mostra a decadência das potências europeias, França e Inglaterra, o novo global player surgindo, que é Israel, e interessante também o papel de Nasser, do Egito, nesse conflito, nessa crise de Suez, ali já mostrando de fato a força das duas subpotências dos Estados Unidos no União Soviética em relação a esse conflito que acontece no continente africano e que envolve duas antigas potências tradicionais, europeias, França e Inglaterra, Grã-Bretanha, e Israel, o novo global player nesse contexto histórico. Além do próprio Egito, que é importante a gente chamar a atenção do papel do Nasser nesse conflito, nessa crise. Voltamos agora para o continente europeu, que é interessante a forma do ultimato de Khrushchev, em relação principalmente à questão de Berlim. Então, esse também é um momento de grande tensão na história das relações internacionais da Guerra Fria. Vamos chamar a atenção do Khrushchev, da relação dele com Kennedy, e todos os embates que eles vão ter, tanto na crise de Berlim, quanto também, posterior, no próximo tema, que é a unidade 3, é um passo do confronto nuclear, que para muitos autores foi o momento mais quente da Guerra Fria, se vocês me permitirem essa metáfora, que foi a crise dos mísseis que envolveu Cuba, que envolveu a União Soviética, que envolveu os Estados Unidos. Novamente, o embate entre Khrushchev e Kennedy, e aqui surgiu um novo personagem político, que seria o Fidel Castro. Então, veja que interessante, pessoal, tratamos da Guerra Fria lá na Guerra da Coreia, na Ásia, no continente africano, em relação ao Egito, vamos falar novamente a respeito da Europa, e depois trazemos aqui o assunto da Guerra Fria, da história das relações internacionais da Guerra Fria para o continente americano, mas em especial esse confronto entre Cuba, Estados Unidos e também a União Soviética. Novamente, poderíamos dizer que uma das heranças que ainda temos ainda no século XXI, em relação à questão da Guerra Fria, é a questão de Cuba. Pessoal, tudo bem? tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tem um comentário? Bom, prosseguindo, então, pessoal. Bom, a Unidade 4, nós vamos falar sobre o Vietnã, que também é um outro momento bastante interessante, porque é um momento que os próprios formuladores, os policy makers, os advisors da política norte-americana vão começar a questionar a respeito da estratégia de contenção norte-americana. se a estratégia de contenção americana falhou. E, é claro, a partir do governo de Nixon vai ser revisto uma série de estratégias e os próprios princípios da contenção. Isso, então, na Unidade 4, além de tratar a respeito do Vietnã, vamos falar também da diplomacia triangular de Nixon, dessa busca, dessa reaproximação com a China no Mao Tse Tung. Novamente, uma aproximação entre Estados Unidos e China. Hoje, falando do século XXI, essa tensão, essa polarização entre Estados Unidos e China, mas é interessante que o primeiro passo para essa aproximação, essa reaproximação, é dada a partir do governo de Nixon, a partir da sua diplomacia triangular, nesse contexto dos anos 70 do século XX. Bom, chegamos, então, enfim, à Unidade 5, que seria já o encerramento da nossa cadeira, da nossa disciplina, lá para o janeiro, fevereiro de 2022. Vamos falar sobre esses dois personagens importantes da história das relações internacionais da Guerra Fria, o Eben Gorbachev, e trataremos também a respeito de três tópicos que eu acho muito importantes para encerrar a nossa disciplina, as razões precipiantes, as razões intermediárias, e as razões profundas para a dissolução da União Soviética. Evidentemente, que você já deve imaginar que essa é uma formulação do autor Joseph Nye, no seu livro, o livro clássico, Cooperação e Conflitos nas Relações Internacionais. Ele traz uma dessas perspectivas das razões principiantes, das razões intermediárias, e das razões profundas para a dissolução da União Soviética. É interessante que nós vamos ver um outro autor que já é familiar, que já é muito familiar para muitos de vocês, que é o autor Paul Kennedy. Vocês devem se lembrar na obra dele, A Ascensão, que era das grandes potências, sempre é a preocupação dele de demonstrar que grandes impérios, grandes potências, quando começam a tomar grandes tensões de terra, inicia ali um processo de decadência, de fracasso, de declínio dessas grandes potências. No próprio livro, A Ascensão, que era das grandes potências, ele praticamente mostra isso em relação aos rabspurcos, no contexto das guerras do período moderno, e depois alguns outros estados que ele ressalta a respeito dessas superextensões, que até no livro dele ele fala a respeito também relativo à União Soviética. Desses estados, dessas grandes potências, não conseguiriam manter diversos aspectos em relação a essas superextensões de terras. Bom, vamos detalhar um pouquinho mais a respeito disso nesse encontro. Vamos falar aí depois, por fim, da quebra do mundo de Golim, até interessante alguns vídeos que nós vamos exibir nessa disciplina, até interessante, porque eu quero muito que essa disciplina tenha esse perfil, dessa perspectiva analítica dos autores, autores que nós trataríamos ao longo dessa disciplina, mas também que a gente assista vídeos de até 15, 20 minutos, até para reforçar os conteúdos que foram tratados ao longo da disciplina, ao longo do dia da disciplina. E, por fim, se for possível tratar no 5.4 a superpotência solitária. Tem um artigo na Forna da Fé do Samuel Huntington que ele fala a respeito dessa ideia da superpotência solitária e ele chama a atenção dos Estados Unidos já nessa nova ordem internacional pós-Guerra Fria. Ok? Esses são os conteúdos programáticos da nossa disciplina. Aqui a bibliografia básica que está presente, claro, no plano de ensino oficial, Arrubus Ball, Era dos Extremos, Kissinger, José Flávio Somosera, um autor brasileiro que organizou esse livro que é um clássico em termos de história das relações internacionais, biografia complementar por Kennedy, o Victor Kino, o Estados Unidos e o Novo Imperialismo. Esse livro que eu vou utilizar bastante ao longo da disciplina do Robert McMeow, o livro do Joseph Nye e a tese do Dr. Aumento, da professora Cristina Pesiquino, da Política Externa dos Estados Unidos, Continuidade ou Mudança. Pessoal, interessante que eu comprei bastante livros para essa disciplina, tanto do semestre passado, no ano passado, para esse ano. Esse aqui, por exemplo, são livros que falam sobre os personagens históricos que serão tratados, aqui do Gorbachev, aqui do Charles de Gouro, o personagem também será citado, principalmente relativo à política que está na francesa no período da Guerra Fria, um outro personagem bastante emblemático, o Nasser, ativou a Egito, o presidente John F. Kennedy, outro personagem bastante interessante, tipo o Cheve, o general que também foi presidente dos Estados Unidos Eisenhower, que foram alguns livros que eu comprei para a gente ter essa abordagem relativa a esses personagens históricos que terão um papel importante, um papel crucial nas relações internacionais. Esse aqui já é um livro que vocês já estão familiarizados, já conhecem, muitos de vocês, a cooperação e conflito nas relações internacionais do George Sinai. Comprei esse aqui para tratar sobre a aula sobre o Nudo de Belim, a queda do Nudo de Belim, bastante interessante. Esse autor aqui, um autor francês, Jean-Baptiste do Rosselli, são dois tomos o livro, também trata a respeito da questão da Guerra Fria. Não sei se vocês já conheciam, é um livro como acabei de citar, da Cristina Soriano Pissequillo, que foi a tese de doutoramento dela, a respeito da política externa dos Estados Unidos, continuidade. Esse aqui é um livro que eu gostei muito de ler, do Victor Kine, Estados Unidos, o Novo Imperialismo, ele trata a respeito da história dos Estados Unidos desde o momento que eles foram colônias até o século XX. Esse é um livro que eu comprei já faz algum tempo, do Kissinger, Anos de Renovação, é claro que é dado com um tom extremamente pessoal, já que ele foi secretário, governo do próprio presidente Nixon. Esse é um livrinho, parece um livro pequeno, curto, mas gostoso de ler, a respeito da Guerra Fria, do Robert McMarley. E esse foi o último livro que eu comprei, comecei a ler esse livro, bastante interessante, Os Três Grandes, Churchill, Wilson e Stalin, muito boa a leitura também, está bastante enriquecedora a respeito de como foram as relações entre esses três líderes, esses três estados, nessa gestação, nessa nova ano internacional do mundo próximo, da Guerra Mundial, e isso da Guerra Fria. Ok, pessoal? Dito isso, vamos então às perspectivas, alguma coisa que os alunos já conhecem em relação à forma como eu conduzo as minhas disciplinas, a história das relações internacionais A, a história das relações internacionais B, agora a história das relações internacionais da Guerra Fria. Os alunos que tivemos a aula na semana passada de histórias das relações internacionais A já estão ambientados em relação a tudo isso que eu vou comentar aqui, de uma forma bastante breve, bastante sucinta, já que praticamente a maior parte de vocês já sabem, mais ou menos os pressupostos ou perspectivas metodológicas e epistemológicas que eu adoto nas minhas cadeiras. Então, deixa eu só fazer aqui, vamos lá. Então, a BOP tem uma perspectiva de dilemas e escolhas estratégicas dos personagens históricos, nós vamos então dar uma rica análise a essa perspectiva analítica de dramatização dos personagens históricos, então vou chamar muita atenção não só dos presidentes norte-americanos e dos líderes soviéticos, mas também chamo a atenção dos secretários, do nome dos secretários e um pouquinho da forma como elas conduziram a diversos assuntos relativos à tomada de decisão tanto dos Estados Unidos quanto da própria União Soviética. Um pouco da disciplina terá esse caráter, esse perfil de ser uma história narrativa, então porque vão ser os fenômenos que serão tratados, como acabei de falar para vocês, a guerra da Coreia, falaremos sobre a crise de Suez, falaremos sobre a crise de Belém, que é o chamado ultimato de Khrushchev, a crise dos mísseis, depois vão falar sobre a guerra no Vietnã, a diplomacia triangular do Nixon e depois, evidentemente, o final da Guerra Fria. Então ela tem também esse perfil, essa característica de ser uma história narrativa. É basicamente isso que nós vamos adotar ao longo dessa disciplina. Embora aqui, pessoal, eu fale realismo, que é um pouco da minha perspectiva analítica, metodológica, epistemológica, vai ter também nessa disciplina um pouco de neorrealismo, já que é uma das teorias das relações internacionais que também consegue explicar muito bem o que foi a Guerra Fria, esse envolvimento, essa tensão, polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o que é importante chamar a atenção de vocês, aqui sendo bem rápido, bastante breve, vou chamar a atenção muito dos Estados, que são os principais atores, os Estados, como vocês já sabem, buscam maximizar poder e sobreviver na arena internacional, tem um conceito de razão de etá, que os alunos de histórias das relações internacionais vão conhecer um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, na cadeira que eu menciono nas quartas-feiras, os demais alunos já conhecem um pouquinho a respeito desse conceito, que é formulado, pensado, a partir de Richelieu, depois vai ser sofisticado a partir do próprio RealPolitik do Bismarck na Prússia, e depois, é claro, outros conceitos que nós trataremos, e que estarão presentes aqui nessa disciplina, como o conceito de percepção de ameaça, entre outros, que os alunos de histórias das relações internacionais vão se ambientar ao longo desse semestre letivo. Bom, pessoal, aqui era um pouco dispensável a questão das alianças, são provisórias, interessante que a crise de Berlim, ultimático de Khrushchev, em relação à questão de Berlim, vai ser um aspecto muito interessante que a França e a Grã-Bretanha vão começar a desconfiar do posicionamento norte-americano, e vão se afastar um pouquinho dos Estados Unidos em relação a algumas questões. E é interessante que esse afastamento gradual, tanto da Grã-Bretanha, quanto da própria Alemanha, aí eu me refiro à Alemanha ocidental, e da própria França, vai começar a ser gestado, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, a própria ideia do mercado comum europeu e depois que vai se consolidar na União Europeia. Isso que vai sendo gestado ao longo das décadas relativo à Europa. Outro aspecto que eu acho importante sublinhar, a questão do cinismo e hipocrisia na área internacional, havia comentado já para os alunos que já cursaram cadeiras comigo a respeito disso, que é uma característica que eu sempre adoto e tento demonstrar na história das relações internacionais, tanto na política contemporânea e na política moderna quanto às relações internacionais, e também essa ideia do discurso oficial e o discurso oficioso que está presente também na ação e também na própria fala, na própria narrativa dos Estados. Essa ideia do discurso oficial e oficioso. quais são de fato as reais intenções e quando normalmente há nobres intenções há por trás outras intenções relativas a algumas ações dos Estados, dessas grandes potências na área internacional. Pessoal, alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquilo? Bom, isso também é só para sublinhar, vocês já sabem disso, sou um weberiano, então eu utilizo a questão dos tipos ideais, as minhas categorias analíticas são mais ou menos ligadas a essa ideia de tipos ideais, para quando for fazer determinadas generalizações, e também a questão da ação do autor como uma espécie também de parâmetro, que é basicamente também o que eu adoto nas minhas disciplinas, nas minhas cadeiras histórias das relações internacionais, tanto A, B e da Guerra Fria. Então, por fim, visão trágica da política, que também é um aspecto que já tinha sublinhado para os alunos na disciplina de histórias das relações internacionais, A, outros alunos que já cursaram as minhas cadeiras já conhecem também essa característica, eu gosto de dar a análise, essa perspectiva analítica da Zé Rini. Então, marcado pela incerteza e imprensibilidade, a oscilação entre a homem e a crise, o conflito entre o possível e o desejável, o possível que é a ordem política o desejável que é a ordem cidadã, e os sujeitos políticos possuem limitadas escolhas e pouca margem de ação. Interessante que eu vou chamar muita atenção desse quarto aspecto, desse quarto traço característico, principalmente em relação aos líderes norte-americanos. E aí, pessoal, muito da discussão que nós vamos estar, vai estar muito presente, é essa ideia do complexo industrial militar norte-americano, que praticamente vai imprimir a ação norte-americana para uma atuação muito maior do ponto de vista global, que até então não tinha sido uma característica do mundo dos Estados Unidos. Porque, vejam bem, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já poderiam exercer uma hegemonia política, uma hegemonia econômica, mas optaram pelo isolacionismo. quando o Partido Republicano ganha as eleições e mantém praticamente por uma década o poder político dentro dos Estados Unidos, há uma opção pelo isolacionismo norte-americano. Só que o que é interessante é que ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mudam praticamente esse perfil de isolacionismo e começam a ter um comportamento messiânico, um comportamento mais de protagonismo em relação às relações internacionais. E esse conceito que foi utilizado pelo presidente Eisenhower, esse complexo industrial militar, que praticamente vai ser uma variável que nós temos que utilizar nessa cadeira, nessa disciplina e que praticamente vai impelir por quatro décadas, cinco décadas, até hoje no século XXI, muitas das ações dos Estados Unidos nas relações internacionais no palco internacional. Então, esse complexo industrial militar tem um peso muito grande em termos de lobby no Congresso norte-americano, mas também muito de força e prestígio político na ação norte-americana na sua política externa, tanto na formulação e tomar decisão em relação a diversos assuntos, em relação a diversos temas. Claro, não quero entrar hoje em detalhes em relação a isso, mas é interessante as três guerras que são chaves para a história dos Estados Unidos. Primeiro, a guerra civil norte-americana. Ali, o norte vence o sul, os diantes vencem o sul, os confederados, e é interessante que essa nova filosofia desse capitalismo industrial vence o capitalismo agroesportador do sul norte-americano. Os Estados Unidos, praticamente, por algumas décadas, já vai se tornar um grande gigante econômico ao final do século XIX. Vejam que a questão da guerra civil norte-americana tem um peso muito grande, muito relevante na história dos Estados Unidos. Depois, o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ali, já poderia ter exercido um papel de hegemonia política, de hegemonia econômica, optaram por não exercer esse papel. Vejam que já os Estados Unidos, além de ser um gigante industrial, um gigante econômico, ao final do século XIX, início do século XX, já tinham poder, do ponto de vista político, do poder econômico, do poder militar, ao final da Primeira Guerra Mundial. Houve uma opção para um isolamento político. E é interessante, pessoal, que ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos praticamente dormem o seu parque industrial. Diferentemente da União Soviética, que teve grandes perdas materiais, grandes perdas humanas, os Estados Unidos mantêm, não vou colocar nesses termos, mas não tem perdas tão significativas em termos humanos. E ainda dobra o seu parque industrial. Praticamente, a sua força política, a sua força econômica, ganha muito ao final da Segunda Guerra Mundial, diferentemente do seu rival, do seu futuro rival à União Soviética. Então, veja, três conflitos importantes na história dos Estados Unidos e como os Estados Unidos modificou um pouco da sua postura, um pouco do seu protagonismo na história das relações internacionais. É interessante a gente pontuar em relação a esses três momentos históricos na história dos Estados Unidos, como os Estados Unidos praticamente muda esse perfil e muito disso está ligado a essa ideia do complexo industrial militar norte-americano, que vai ter que começar a ter um irresistível poder dentro do Congresso norte-americano e também na tomada de decisão dos policy makers dos advisors norte-americanos. Ok, pessoal? Ficou claro isso que eu acabei de falar e de pontuar em relação à história dos Estados Unidos nesses três momentos de conflitos bélicos. Sim? Bom, pessoal, aqui, então, os eventos importantes durante a Guerra Fria. É claro que nós vamos tratar a respeito dos momentos críticos, que eu enriquei como os momentos críticos, então, o historiador das relações internacionais, ele tem que selecionar os momentos críticos. E os momentos críticos foram selecionados a partir da maior carga de polarização, a maior carga de polarização dos conflitos que foram selecionados para serem tratados nessa disciplina. Mas aqui gostaria de acompanhar junto com vocês os diferentes momentos da história da Guerra Fria e alguns momentos importantes. Vamos lá? Então, em 45 e 48, a União Soviética que estabelece regimes comunistas na Europa Oriental, muito do que o Stalin dizia, as nossas perdas humanas, as nossas perdas materiais, agora eu quero que o pagamento seja em moeda territorial. E é basicamente isso que vai estar presente nos discursos do Stalin ao final da Segunda Guerra Mundial, início da gestação de uma Guerra Fria, e esse papel de estabelecer regimes comunistas na Europa Oriental, no Oeste Europeu. em 1947, veja, pessoal, vai sermos gestada a estratégia de contenção norte-americana ao longo de 45, 46 e 47, nós vamos ter, então, o anúncio da doutrina truna, os Estados Unidos propõem o plano macho para a reconstrução da Europa, formando uma medida também de contenção em relação à União Soviética, principalmente do que estamos falando de Europa Ocidental. em 1948, o Marechal Tito separa o Yugoslava do Bloco Soviético, movimentos não alinhados, acho que isso é importante chamar a atenção de vocês, 1948 e 49, os soviéticos bloqueiam o Belém, é o primeiro momento de crise de Belém, a crise na Alemanha, no mundo pós-Sino Guerra Mundial, e é interessante que os Estados Unidos aliados impõem o fechamento do espaço aéreo. Então, é um assunto também bastante interessante, vou pincelar um pouco a respeito desse ponto, mas não será tratado com maiores, por menores, como nós vamos falar da crise de Belém, ali já entre o confronto e o embate entre Khrushchev e Kennedy. Bom, 49 estados soviéticos testam a bomba atômica e encerrando, então, o monopólio nuclear dos Estados Unidos. Então, praticamente, vejam, pessoal, de 45 até 49, praticamente, os Estados Unidos tinham do monopólio nuclear e isso vai ser modificado, principalmente, a partir de 1949. No ano de 49, é um ano quente, né? Olha, os comunistas chineses subem mal, vencem a guerra civil e formam a República Popular da China, né? E também, no ano de 1949, os Estados Unidos e aliados formam a OTAN, né? Que até é uma pergunta que até hoje, Rússia e Putin fazem, por que ainda existe a OTAN, né? Nesse mundo pós-Guerra Fria, já que ela foi criada, ela foi gestada a partir do contexto da Guerra Fria, né? Então, também, esse é um aspecto bastante interessante quando a gente traz esse assunto da OTAN para os dias atuais, para a atualidade. Novos membros sendo convidados, né? Participando da OTAN, né? Praticamente, fazendo um cerco em relação à atual Rússia nos dias de hoje. Bom, esse também é um tema que nós trataremos com bastante cuidado, né? Que é o conflito da Guerra da Coreia, de 50 a 53, o momento que nós vamos tratar a respeito disso. 53, temos, então, a morte de Stalin, que leva, então, a União Soviética a uma crise interna pela sucessão, né? Interessante que, então, quem vai tomar o poder vai ser o Khrushchev e vai acusar os crimes cometidos por Stalin, que até então vai causar até um choque, uma crise dentro da própria União Soviética em relação a isso. 53, os soviéticos invadem a Hungria, nasce do Egito, nacionaliza o canal de Suez, levando ao confronto com a Grã-Bretanha, a França e a Israel. É um período, então, que também nós vamos tratar nessa cadeira, nessa disciplina. 57, olha que interessante, a corrida espacial, né? Os soviéticos lançam Sputnik, simbolizando a competição científica entre as superpotências. Khrushchev, então, imaginava, supunha, que os soviéticos venceriam essa corrida espacial, além de vencer a corrida espacial, eles iriam esmagar as potências ocidentais, esmagariam os Estados Unidos. Vamos falar muito sobre esse perfil do Khrushchev, que era um blefador, era um blefador, muitos autores consideram ele sempre utilizando de grefes em relação aos Estados Unidos. De 60 a 63, vamos ter a crise do Congo e a ação das Nações Unidas para preencher um vácuo de poder. Em 60, nós vamos ter um avião de espionagem 2 dos Estados Unidos, que foi abatido em território soviético, resultando no encerramento da Cúpula de Paris. O Khrushchev vai ficar furioso com essa invasão no espaço aéreo soviético e vai haver uma tensão muito grande entre os diplomatas norte-americanos e os diplomatas soviéticos em relação a essa tentativa de espionagem dos Estados Unidos em relação a aéreo soviético. Até é interessante que o livro do Mensheimer, que fala sobre as mentiras na política internacional, eles tratam a respeito disso. Os Estados Unidos negam que tem invadido o território soviético a aeronave de espionagem na aérea norte-americana. Claro que isso vai ser desmentido e retaliado pelo anúncio soviético e vão comprovar que era um fato por parte dos Estados Unidos. 1961. Fala a missão de Cuba na Bahia dos Porcos, que foi talvez um dos maiores erros, dos maiores equívocos estratégicos e táticos da política estadual do presidente Kemp. Praticamente ali ele foi bastante questionado por sua ação. e, é claro, patrocinado pelos Estados Unidos e o Muro de Berlim, em 1961, também é construído. Esse período é bastante importante chamar a atenção de vocês. Em 1962, Estados Unidos e Unidades Soviéticas chegou à beira da guerra nuclear após a descoberta dos unidades soviéticas em Cuba, o que acabou provocando um degelo nas relações entre as superpotências. Interessante que esse é um dos momentos de maior tensão, de maior polarização dos Estados Unidos e Unidades Soviéticas. Os dias que abalaram o mundo como vários documentários, como várias produções cinematográficas, entre outros documentários, foram produzidos a respeito dessa crise entre Estados Unidos e Unidades Soviéticas. Bom, em 1965, os Estados Unidos anunciam uma intervenção de grande escala no Vietnã. Interessante que vamos também tratar a respeito disso, de todo o conflito no Vietnã. E ali, a própria discussão interna dentro dos Estados Unidos, a pressão da União Soviética norte-americana em relação a essa intervenção dos Estados Unidos na guerra no Vietnã, dos jovens norte-americanos morrendo na guerra no Vietnã, o que causou bastante, uma crise bastante grande em relação à estratégia de contenção norte-americana. Ela vai ser pensada, reformulada, e até pensavam, ah, será que vale a pena continuar com essa forma de lidar com a União Soviética a partir dessa estratégia? Bom, enfim, ela vai ser muito discutida nesse período, principalmente, ao longo dos anos 60, do século XX. Em 67, um momento também muito importante para a história das relações internacionais, já que Israel vai derrotar Egito, Síria, Jordana, na guerra dos seis dias, e a cúpula da... só um minutinho... do Klaus Borgo sinaliza a detente a livre de tensão de tensões entre as superpotências. É interessante isso também. Em 68, a liberalização do governo tcheco assustada pela invasão soviética, assinando o tratado de não proliferação nuclear. É interessante que ao final dos anos 60 e aos anos 70, uma série de acordos entre Estados Unidos e União Soviética vão ser celebrados, principalmente, no que tange a questão de tratar de não proliferação nuclear. Em 72, Nixon visita a China, União Soviética, Estados Unidos e Soviética assinam o Salt-Num, tratado de limitação de armamentos. Isso também são importantes ações que são desenvolvidas ao longo do governo Nixon. Em 73, os Estados Unidos encerram seu envolvimento militar no Vietnã e a guerra entre a Águia e Israel leva novamente a uma crise energética. A gente poderia até pensar, concatenando com disciplinas da área de economia, disciplinas que vocês vão cursar, já cursaram, em relação até ao encerramento do sistema de Bretton Woods, de paridade ou do dólar, o próprio Wall for State, que foi uma característica do Estado, do perfil do Estado, nos Estados Unidos e nos Estados Europeus começam também a erudir. E, tanto dos Estados Unidos quanto da própria Grã-Bretanha, ao longo da década de 70, vai começar aquela discussão de um Estado neoliberal, tanto no governo dos Estados Unidos de Ronald Reagan, ao final da década de 70, e no governo também, já da primeira-ministra, da Maria Tátia, chavão de ferro no contexto da Grã-Bretanha. Em 1975, guerra entre agentes e anticolonialistas em Angola, Moçambique, Etiópia e Somália, outros eventos que vão acontecendo, no que os marxistas chamariam de periferia das relações internacionais, estão acontecendo também no período da Guerra Fria, a gente não pode perder isso de vista. Bom, em 1979, outro evento importante que acontece, no contexto da Guerra Fria, o chave Irã, um aliado dos Estados Unidos é deposto pela Revolução Islâmica, Estados Unidos e União Soviética também vão assinar o SALT II, e a União Soviética invade o Afeganistão, e o Senado dos Estados Unidos não ratifica o SALT II. É interessante isso. Aqui, um pouco da doutrina Reagan, que também é um outro aspecto que a gente tem que chamar atenção, ao longo dos anos 80, do século XX, a doutrina Reagan, que vai proporcionar base para os Estados Unidos apoiarem forças anticomunistas na Nicarágua e no Afeganistão. Então, vai ser uma outra forma de atuação, diferentemente do que acontece no Vietnã, e isso a gente, é importante também fazer esse comparativo, um quadro comparativo de como foi a ação no Vietnã, uma ação direta, no lateral, e não contando com o apoio das potências europeias, principalmente, que isso foi muito, o que pesou muito foi o evento da crise de Suez, de não ter esse apoio das potências europeias na questão da guerra do Vietnã, e interessante como que já no governo do Reagan, a partir da doutrina Reagan, a forma de ação dos Estados Unidos vai ser diferente, por exemplo, do que aconteceu na guerra do Vietnã. Então, o apoio a forças anticomunistas em alguns locais onde havia domínio soviético ou influência soviética nesses respectivos estados. Os Estados Unidos vão invadir a ilha de Ghana em 1983, em 1985, Gorbachev iniciou as reformas econômicas e políticas, como vocês sabem, a glasnost e a puristroica, em 1989, revoluções pacíficas na Europa Oriental, que vão substituir governos comunistas, e em 1989, temos a queda do Muro de Bolívio. Em 1990, a Alemanha é reunificada, e em 1991, a renúncia de Gorbachev e a colapso da União Soviética. Há uma tentativa dos comunistas que tomaram o poder lá, mas o Boris Yeltsin vai ter um papel importante na consolidação dessa nova história da Rússia nesse contexto dos anos 90. E a Rússia, então, e outras antigas repúblicas soviéticas tornaram-se estados independentes nesse biene de 1992, 1993. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Ficou claro? O que trataremos da disciplina? foi importante rever todos esses aspectos em relação aos principais eventos que aconteceram ao longo da Barra Fria? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Isso eu já tinha dito. As nossas disciplinas serão às segundas-feiras. As nossas disciplinas são às segundas-feiras, às 8h30 às 10h30. Bom, chegamos, então, no momento que vocês gostam. O que serão os dois formatos de avaliação dessa disciplina? Então, não teremos aqui o portfólio, ainda bem, para muitos de vocês, mas, então, nós teremos duas formas de avaliação, dois critérios de avaliação. Vai ser uma prova, que eu vou formular 10 questões a respeito de todos os temas que nós trataremos ao longo da disciplina, e vocês farão também um artigo que pode ser desenvolvido também em dupla. Tudo bem? O artigo pode ser desenvolvido em dupla e o artigo tem que tratar a respeito de eventos da Guerra Fria. Tem que tratar de eventos da Guerra Fria e vocês ficam livres para escolher qualquer temática relacionada à Guerra Fria. O artigo, como vocês sabem, os alunos mais novos, os caluros, também vão se ambientar em relação a isso. O artigo tem que ter o resumo, palavras-chaves, o abstract e as keywords, uma introdução, um desenvolvimento, a conclusão ou considerações finais e as referências, todas as referências que foram utilizadas no artigo. O artigo pode ter até no máximo 20 páginas. Até no máximo 20 páginas. Pessoal, chamar atenção aqui relativo ao resumo e o abstract, que é o termo em inglês do resumo. Você vai praticamente repassar o resumo para o inglês, que é chamado de abstract e as palavras-chaves para os keywords. O que é importante chamar atenção que tem que conter no resumo, pessoal? O tema. Todo bom resumo tem que ter o tema presente nele, a justificativa do tema, é um outro aspecto importante que tem que estar presente no resumo, evidentemente, no abstract. Então, vamos lá. Tema, justificativa do tema, os objetivos, um objetivo geral e três objetivos específicos, não precisa seguir essa regra estritamente, mas é importante, além do tema, justificativa do tema, ter os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Depois, um outro aspecto que é importante, que tem que ter no seu resumo, no seu abstract, é relativo à metodologia. Qual a metodologia que você vai utilizar no seu artigo? Qual a metodologia que você vai utilizar no seu artigo? E, por fim, os resultados esperados ou resultados alcançados. Então, pessoal, todo o resumo de um bom artigo tem que ter todos esses elementos. Tema, justificativa do tema, os objetivos, a metodologia e os resultados esperados ou resultados alcançados. Não vou delimitar o número de linhas do resumo nem do abstract. Fiquem à vontade. Normalmente, as revistas, os periódicos da nossa área de relações internacionais, nem como em outras áreas, eles criam regras que limitam. O número de linhas limitam o número de caracteres. Mas eu não vou delimitar aqui o número de linhas, o número de caracteres em relação ao resumo, em relação ao abstract. A prova, então, será encaminhada de forma antecipada. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no mundo para ver as datas do nosso semestre seletivo, no que tange a cadeira de história dos relações internacionais da Guerra Fria. E o artigo, depois, vocês vão encaminhar tanto a prova quanto o artigo para o meu e-mail. Muitos já sabem que é o jreferraza.com. Caso o artigo seja feito em dupla, façam um encaminhamento identificando o nome dos dois integrantes para que depois eu possa responder individualmente por meio que foi feito no encaminhamento a avaliação, as minhas correções tanto relativa à prova quanto relativa também ao artigo. Novamente, reitero, o artigo pode ser qualquer tema relacionado ao contexto da Guerra Fria. Pode escolher qualquer tema que tenha para os alunos que já vão concluir um curso de relações internacionais. temos aqui alguns alunos que já estão quase na etapa final do curso. Pode também relacionar com algum tema que vocês estejam desenvolvendo, o tema fim em relação à manografia que vocês estão desenvolvendo ou que elaboraram um projeto já no semestre passado. Fiquem bastante também livres em relação a essa questão. Pessoal, eu sei que para os calouros que estão no segundo semestre do curso talvez seja um pouco pesado a questão relativa ao artigo, mas é importante que vocês já comecem a escrever artigos a trabalho científico já desde o início na trajetória intelectual, na trajetória no curso de relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pontuação em relação aos dois formatos de avaliação, prova e artigo? Professor do portfólio, qual é o mínimo e qual é o máximo de página? Ah, não, não temos portfólio nesse semestre, não temos, Ana. Ah, não temos? Ah, tá, não entendi. Não, é prova e artigo. Prova e artigo. Mas o artigo pode até até 20 páginas. Tudo bem? Ana? Tranquilo? Ah, tá, não. Prova e artigo. Prova e artigo. Pessoal, posso perguntar uma coisinha para vocês? Uma sugestão que eu quero fazer com vocês, se vocês aceitarem. Toda aula, a partir da próxima semana, se vocês toparem essa ideia, eu posso ir apresentando uns modelos de artigo e mostrando para vocês todas as partes relativas ao resumo, ao abstract, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, se vocês toparem, a gente pode fazer um pouco, pegar uns 10, 15 minutos da aula para tratar a respeito disso. E a gente conversando a respeito disso, vocês acharem interessante, acharem pertinente, a gente pode ir conversando a respeito de todas as partes relativas ao artigo. Todas as aulas, mais ou menos 10, 15 minutos, a gente vai conversando a respeito disso. Tudo bem? Ah, que bom que vocês gostaram, Ana e Guilherme. Maravilha. A gente, então, vai conversando a partir da semana que vem, vou falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas partes. e vou trabalhando em separado, né, pessoal? Vou trabalhando em separado cada uma dessas partes relativas ao artigo, né? Uma pergunta que vocês poderiam falar, ah, professor, é importante seguir mais ou menos uma aula, ah, eu escrevi o resumo, está escrito, então, no abstract, depois eu vou para a introdução, desenvolvimento e conclusão, tem que seguir mais ou menos esse roteiro, e a gente, então, pode também conversar um pouquinho a respeito disso. Vou dando algumas dicas, vou fazendo algumas sugestões, mas é claro, cada pessoa vai adotar uma forma, uma metodologia de trabalho, uma forma de escrever o artigo, né? eu tenho ouvido, conversado bastante com pessoas em relação ao desenvolvimento de ativos, muitos falam que o resumo, o abstract e o título sempre tem que deixar para o final, né? Sempre tem que deixar para o final, depois que já foi desenvolvido tanto a introdução, desenvolvimento e conclusão, considerações finais, deixo o resumo e o abstract e o título para o final, né? Então, a gente pode também conversar um pouquinho a respeito disso, a ideia, então, de 10 a 15 minutos cada uma das nossas aulas e ir dando algumas dicas, algumas sugestões nesse sentido. Ok? Por favor, Mayara. Tem alguma, tipo, a gente tem alguma regra de formatação, que nem a BNT, Apple, algo do tipo, em relação também às referências, as 20 páginas é com as referências ou só o conteúdo do artigo? Bom, Mayara, poderíamos já estipular aqui, em comum acordo, o que vocês acham de 20 páginas junto com as referências, né? Em relação às regras, eu vou encaminhar e deixar disponível também no nudo mais ou menos essas regras para também mais ou menos você seguir um padrão, um padrão de citação direta, de citação indireta, mas é claro, vamos tentar, vamos utilizar, né? É, 20 páginas é o número máximo, isso mesmo, Mariana, é o número máximo. A Mayara estava questionando se poderia, 20 seria junto com as referências, o que eu estou querendo dizer para vocês que eu acho que sim, incluiríamos as referências, incluiríamos as referências nessas 20 páginas. Tudo bem? Fica, então, em débito da minha parte o encaminhamento das regras, mas a ideia, né, Mayara e pessoal internacionalista é utilizar as normas da INDT, as normas da própria Universidade Federal de Santa Maria, seguimos estritamente a regra que está presente nas normas da INDT, né? E vocês também já estarem ambientados em relação a essas regras metodológicas da produção de artigos de produção científica. Ok? Mais algum questionamento, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais algum aspecto para pontuar? Não? Vamos dar uma olhada no mundo, então. Vou encerrar aqui a... Vou fechar aqui essa apresentação do Prezi, que eu tinha feito, então, algumas reajustes, algumas reformulações, né? Depois tem que corrigir aquilo que ficou errado. Mas vou encerrar aqui e vamos dar uma olhada no mundo como está até o presente momento. É claro que ao longo das semanas eu vou agregando e ensinando novos elementos. Vou encerrar aqui, então, a apresentação. Vamos olhar lá o mundo, então, da disciplina. Deixa eu ver isso aqui. Só para a gente que eu sou, né? Maravilha. Isso você já consegue visualizar, né? Vamos dar uma olhada, então, aqui, pessoal. No mundo da nossa presente disciplina e a história das relações internacionais da Guerra Fria. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim? Sim. Ah, maravilha, Ana. Obrigado. Vamos olhar, então, aqui. Ó, está lá o plano de ensino, como está disponível no Prezi, já tinha encaminhado pelo meio de vocês, mas, de qualquer modo, ele está aqui também disponível, completamente atualizado. Aqui um vídeo que eu quero assistir mais ou menos uns 15, 20 minutos ao final da nossa aula de hoje, para encerrar o nosso encontro de hoje, que é a aula número 2, né? Escombros da Segunda Guerra Mundial, com a data de 25 de outubro, ou seja, na semana que vem, né? E aqui, diversos textos, tanto complementares, como aqui os textos que estão aqui embaixo, que estão em PDF, para vocês fazerem a leitura, bastante coisa para ler, tá? Tem esse texto aqui também muito massa, do Robert McNerhan. Na semana que vem, vamos tratar a respeito disso. Aqui também vai estar sempre disponível o Prezi, que eu vou tratar a aula, aqui, ó, a aula número 2, né? Aqui vídeos também, nós vamos tratar a respeito da disciplina. A aula número 3, 8 de novembro, as três conferências, vamos tratar, então, sobre Teran, a alta hipótese, as relações entre o Big Free, entre Churchill, Stalin e Roosevelt, depois Churchill, Stalin e Truman, né? Aqui, 22 de novembro, vou agregar mais elementos, né, da estratégia de contenção americana, mas já está aqui tanto o texto, quanto também o Prezi, vou colocar aqui alguns vídeos em relação a essa ideia da estratégia de contenção americana, tanto vídeos em inglês, tanto em espanhol, também em língua portuguesa, aqui da Guerra da Coreia, também já tem alguns textos aqui presentes, o Prezi também disponível, vídeo para vocês assistirem, a aula número 6, 6 de dezembro, a crise de Suez, tem bastante coisa também, já há bastante elementos aqui para vocês darem uma olhada, vou agregar mais elementos, mais textos para vocês acompanharem a disciplina, ultimato para o Cheve, também, textos, vídeos, informações complementares, que crise dos mísseis, tem bastante material também para depois disponibilizar para vocês, bem como também a aula no dia 17 de janeiro, né, no Vietnã, Guerra do Vietnã, em Vietnã, que nós vamos tratar. 24 de janeiro, vamos falar sobre a diplomacia triangular de Mixon, tem bastante também informação para trazer, agregar nessa aula, do dia 24 de janeiro, aqui então ainda, na aula 11 ainda não tem muitos elementos, mas eu vou incorporar também bastante elementos a respeito da aula do 31 de janeiro, e depois vocês viram, né, pessoal, tem muito feriado, na segunda-feira, não sei se vocês notaram, tem muito feriado na segunda-feira, como a própria Reitoria, o próprio Guinta, coordenador do curso, disse que não é obrigatório as 14, 15 aulas, teremos então, nessa disciplina, 12 aulas, encerrando no dia 14 de fevereiro. Vocês devem estar perguntando, mas professor, por que não teremos aulas no dia 7 de fevereiro? Eu fui convidado para participar de um concurso público, participar como membro de um concurso público, e infelizmente, nessa data, dia 7 de fevereiro, eu não poderia elecionar para vocês, que estará justamente nesse concurso, o concurso da área de relações internacionais na URGS, né, vai ter um novo professor, professora lá na URGS, uma concorrida, uma concorrida disputa, né, tem mais de 30 candidatos inscritos para esse concurso de seleção pública para professor na URGS, na nossa área de relações internacionais, né. Pessoal, a minha ideia, mais ou menos, é, se vocês toparem, vou encaminhar a prova no dia 17 de janeiro. Pode ser? Eu faço o encaminhamento da prova, das 10 questões, vocês vão selecionar 5 questões, né, então, no dia 17 de janeiro. Pode ser? Maravilha. e a entrega tanto da prova quanto do artigo no dia, então, 14 de fevereiro. Tudo bem? Então, eu faço o encaminhamento da prova no dia 17 de janeiro, perfeito? É isso? E vocês têm, então, a entrega tanto da prova quanto do artigo até o dia 14 de fevereiro. fechou, pessoal? Pode ser? Contraram, pessoal? Sim? Maravilha. Não sei se vocês gostaram da ideia de prova, né, mas, normalmente, a ideia é que é sempre ter dois formatos, dois critérios de avaliação, até utilizaria apenas o artigo, mas como é a sugestão tanto da coordenação quanto também dos próprios colegas do curso de Relações Internacionais, eles sempre, normalmente, eles sugerem dois critérios avaliativos. Então, para seguir, mais ou menos, um padrão que todos os professores utilizam, fica a prova. Então, vocês vão ter que uma certa antecedência esse 17 de janeiro, e depois o artigo que vocês podem já começar a escrevê-lo sozinho, solitário ou em dupla. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Vou encerrar, então, aqui a apresentação do mundo. Acompanhe, sempre vou estar encaminhando, postando novos pontos, novos aspectos. Tem muita coisa ainda que eu preciso escanear e deixar disponível para vocês. Encerrar aqui a apresentação. Bom, pessoal, o que vocês acharam? Espero que tenhamos aqui um excelente semestre seletivo para tratar a respeito de todos esses temas. Eu espero aqui tratar de uma forma bastante correta, de uma forma bastante adequada, com uma diversidade de autores, com diversidade analítica, e agregar muitos elementos desse período da história das relações transnacionais, que é o período da Guerra Fria. Ok? Para complementar também a formação de vocês. Mais alguma dúvida? de algum questionamento? Vamos assistir um pouquinho, pessoal, o vídeo? O vídeo lá, uns 10, 15 minutinhos, e a gente encerra a disciplina de hoje? Então, eu convido para vocês acompanharem junto comigo esse vídeo, um documentário que chama-se Fim da Segunda Guerra Mundial e Início da Guerra Fria da Story Channel. Pode ser? 10, 15 minutinhos? E aí, a gente, depois eu faço, então, o encerramento da aula hoje, a aula de apresentação. Vamos, então, assistir o vídeo. Só um minutinho para somar. Vamos lá. Abortar, saiam daí. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial persiste. Mais de 60 milhões de pessoas são mortas em um conflito que atravessa continentes e traz à tona tanto o melhor quanto o pior da humanidade. Continua! Um exemplo do pior são as atrocidades do Holocausto. Mas em maio de 1945, um pouco depois da morte de Adolf Hitler, a Alemanha finalmente se rende. entretanto, o Império do Japão persiste. Há anos, as forças dos Estados Unidos têm percorrido diversas ilhas lutando cara a cara contra seu inimigo, chegando cada vez mais perto do Japão, porém longe do desfecho final. agora com a recém-desenvolvida bomba atômica em seu arsenal, o presidente americano Harry Esterman decide lançar a bomba e assim começa a era atômica. Ele era a cabeça dura, inclusive quanto a não usar tropas no Japão. Então, ele tomou a decisão de lançar a bomba atômica. Há pouco tempo, uma aeronave americana lançou uma bomba em Hiroshima e usou sua força contra o inimigo. Essa bomba tem mais energia que 20 mil toneladas de TNT. A era atômica começou. Nós ia acabar com a guerra mais rápido, sem precisar invadir o Japão, de forma convencional, era legítimo. Nos Estados Unidos, a nova super-arma é vista por muitos como um motivo de comemoração. Eles são a única nação que possui a bomba atômica. Por enquanto. Mas uma nova arma horrenda foi adicionada à capacidade de destruição da humanidade. Eu não acho que bombas nucleares eram necessárias para causar um fim imediato à Segunda Guerra Mundial. Estudiosos japoneses agora são quase unânimes em afirmar que não foram Hiroshima e Nagasaki que nos trouxeram que nos trouxeram a paz. Foi a entrada da Rússia na guerra naquela mesma semana. Esse foi o fator decisivo. A grande conquista das armas nucleares, na opinião da maioria das pessoas, foi a interminável guerra catastrófica no território japonês. E até mesmo isso. É um grande equívoco se fizermos uma avaliação mais apurada do PEDCA. Bom, pessoal, o que acharam do vídeo até o presente momento? 14 minutos e 31. Depois, se vocês tiverem condições, eu peço que assistam ele na íntegra, totalmente. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado do nosso bate-papo nessa aula número 01. E eu queria deixar umas duas frases para vocês refletirem para a semana que vem. Vamos começar a semana que vem pensando a partir dessas duas frases do pensador francês, do pensador realista francês, Raymond Arron. Eu vou escrevê-la ali no chat para vocês refletirem para a gente começar essa discussão na semana que vem. A frase do Arron, duas frases, então. Inimigos, porém irmãos. E a segunda, ikum, um impossível, um impossível, o provável. Deixa eu encerrar aqui Então, pessoal, duas frases proferidas pelo pensador Ramon de Arron, pensador francês do realismo Ele mais ou menos sintetiza a partir dessas duas frases o que foi a Guerra Fria Então, a provocação que eu lanço para vocês para a gente discutir na semana que vem o que significam essas duas frases inimigos, porém, irmãos paz, impossível, guerra improvável Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida em relação à aula de hoje? A aula do plano de ensino com controle programático, sistema de avaliação estratégia de operacionalização entre outras informações? Um questionamento? Não? Vou encerrar, então, a gravação Qualquer dúvida que vocês tiverem a gente conversa depois do final da gravação Música Música